Não reagir ao momento de fúria, mas dar tempo para cultivar o amor e o diálogo, é a recomendação expressa pelo Papa Francisco na homilia da missa celebrada na Capela de Santa Marta. Comentando sobre a leitura dos Atos dos Apóstolos, o Papa Francisco observou que Deus ama a harmonia e o diálogo. Daí o convite para não cultivar uma atitude de fechamento, que pode levar ao ódio, à raiva e a querer matar o outro, mas ter uma atitude de abertura ao Senhor, na aceitação de humilhações, com alegria interior, porque assim você terá certeza de estar no caminho de Jesus. O orgulho dos primeiros te leva a querer matar os outros. Já a humildade, também a humilhação, te leva a se semelhar com Jesus. Isso é algo que a gente não pensa. Neste momento em que tantos irmãos e irmãs são martirizados em nome de Jesus, eles estão nesse estado, têm nesse momento a alegria de sofrerem soltos, inclusive a morte, pelo nome de Jesus. Jesus, para fugir do orgulho dos primeiros. Somente tem a estrade do abrir o coração à humildade, e a humildade a gente não chega se não for através da humilhação. Essa é uma coisa que não se entende naturalmente. É uma graça que devemos pedir. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL